Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Flávia Pircher. Hoje eu vou mostrar para você como cobrir aquelas trincas que ficam no biscoito e que muitas vezes inutiliza a nossa peça porque a gente tem medo de levar adiante, esmaltar e perder a peça. Fica comigo que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil. Pois é, como você sabe, eu estou fazendo biscoitos para vender para ceramistas que querem esmaltar, agilizar a sua produção e está fazendo muito sucesso, está sendo muito bem aceito. E nessas eu ando biscoitando as peças. Muito bem! Eis que um dia eu vejo duas peças que estão com uma trinquinha no fundo. Esses tipos de trinca que acabam com o bom humor da gente porque a gente sabe que corre o risco delas aumentarem em uma alta temperatura. Então, eu estava conversando com o Nelson Licha sobre outros assuntos e fui mostrar umas peças da minha bancada e falei, ai, olha essa peça aqui, puxa, ela trincou no fundo, agora olha que judiação e tal. Ele falou, ah, passa um engobi de reboco. Eu, oi? O quê? É, engobi de reboco. Você passa, queima de novo e cobre a peça. Eu falei, ah, Nelson, como é que é isso? Me explica. Ele me explicou, eu fiz o tal do engobi de reboco, passei nas peças e biscoitei novamente. E é inacreditável, mas a peça fica perfeita. Eu filmei a peça, mostrei para o Nelson, mandei para ele e falei, as peças ficaram perfeitas, muito boas. Agora, eu vou fazer o teste em alta temperatura. Aí, eu esmaltei as peças e fiz questão de fazer, assim, só poucos detalhes para não usar esmalte, para não correr o risco de cobrir a trinca, caso ela aparecesse. Então, eu fiz umas linhas bem fininhas, assim, em azul e passei só o esmalte em color transparente, porque caso abrisse qualquer trinquinha sobre, mesmo com o engobi de reboco, ia ser perceptível. E aí, tchanam, vou mostrar para vocês as peças. Está aqui. Não tem nada, 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 nada. Essa peça aqui, eu acho que vocês até devem ter visto um Wills que a gente fez quando eu estava esmaltando ela com um pincel bem fininho, eu só passei um esmalte azul marinho com um pincel bem fininho e é um transparente em color. Aqui embaixo não tem nada. Ambas estão perfeitas, assim, inacreditáveis. E aí, eu mantei esse conjunto lindo aqui com um prato embaixo. uma tampa de madeira que eu acho bem legal misturar elementos. Elas encaixam uma na outra. Enfim, salvei as peças. Isso é muito legal, né? Eu achei fantástico para quem biscoita as peças e, às vezes, aparece essas fissurinhas, assim, que dá para a gente cobrir e tem um ótimo resultado. Então, pedi autorização para o Nelson. Vou compartilhar com vocês aqui essa fórmula do engobi de reboco, que o nome não é muito bonito, mas é um material muito nobre e que ajuda muito a gente a tampar essas trinquinhas de uma maneira fácil e prática e resiste a alta temperatura. Então, eu vou deixar aqui no próximo quadro a fórmula para você dar um print e depois vou te mostrar como eu faço para preparar essa forma. Tchau! 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 Simples, né? Você viu? Mas vou fazer algumas considerações aqui para ter certeza de que tudo vai correr bem contigo também. Primeiro, para pesar os ingredientes, as matérias-primas, você viu que eu uso um potinho separado e vou colocando depois separadamente no potinho principal. Caso você se perca, mede errado, se tem como tirar, pôr, tirar, você viu que tem uma hora que passa da medida certa, então eu tiro. Então, a gente sempre deixa num potinho separado para não correr o risco de colocar tudo junto e depois se passa da medida, a hora que você pega, você pega outra matéria-prima junto, dá maior confusão, não vai dar bom, né? Segunda coisa, antes de você começar a pesar, lembra sempre de tarar a balança, porque o potinho de plástico, esse aqui, por exemplo, tem 6 gramas e na nossa situação aqui, 6 gramas dá bastante diferença. Por falar em gramas, à medida que vocês tiraram o print da fórmula, é o seguinte, você viu que está em porcentagem. Então, você vai pegar sempre essas porcentagens em relação ao total que você quer fazer. O objetivo da porcentagem é sempre manter a proporção entre as matérias-primas e para que você consiga fazer a quantidade que seja suficiente e necessária no seu caso. Para mim, eu multipliquei por 2. Então, eu tinha 18% de fio de espato, eu fiz vezes 2, coloquei 36 gramas de fio de espato. Você pode, e assim eu fiz com todos os outros ingredientes, com todas as matérias-primas, eu fui pegando a porcentagem e multiplicando por 2. Se você quer fazer uma quantidade maior, você vai pegar essa porcentagem e multiplicar por 100, por exemplo. Então, para 18% de fio de espato, você vai colocar 180 gramas de fio de espato. Para 21% de argila, você vai colocar 210 gramas de argila. E assim você vai fazer uma receita maior. Em relação à argila, você vai usar o tipo de argila exatamente igual ao do corpo cerâmico que você quer corrigir. Nesses dois bols que eu mostrei para você, eu torneei os bols com argila branca. Então, para fazer esse engolve de reboco, eu usei argila branca. Se você quer consertar uma peça de porcelana, você vai usar argila porcelana. Então, você sempre vai manter a mesma argila do corpo que você quer consertar. Frita. A frita é um esmalte vidrado moído em pó que a gente compra e geralmente a gente usa ele na formulação de esmaltes, e aqui no caso do engobe, para fundir, para baixar o ponto de fusão e fazer com que todos esses elementos, essas matérias-primas derretam e fundam e grudem no corpo cerâmico. Você pode usar frita de baixa ou frita de alta temperatura. No caso aqui, eu estou usando uma frita 621. É uma frita transparente para baixa temperatura. Mas eu já testei ela em esmaltes, eu já passei ela em corpo cerâmico, só ela misturada com água, queimei até 1240 graus e ela resistiu bem. Então, por isso eu sei que essa frita pode ser usada tanto em baixa quanto em alta. Não é regra. Você pode usar qualquer frita transparente, mas ela tem que ser uma frita que seja adequada à sua temperatura. Se você só queima em baixa, você procura uma frita de baixa. Se você queima em alta, você procura uma frita de alta. E no meu caso, que eu às vezes queimo baixa ou alta, eu estou usando essa frita que eu já testei nas duas temperaturas e sei que dá certo. A frita pode ser encontrada em qualquer loja de insumo cerâmico. Então, você pode comprar na Arte Brasil, na LB Color, na Casa do Ceramista, Rob Cerâmica e outras que usam, a WR. Então, tem vários lugares. A Rize, vários lugares que você pode encontrar fritas. Se eu não me engano, a Farias também está vendendo insumo. Aqui nessa demonstração, eu usei só as matérias-primas básicas, mas se você quiser, você pode inclusive colocar corante e deixar esse engolgo de reboco colorido. Lembrando sempre que o corante tem que ser corante para cerâmica e esse corante, ele deve respeitar a sua temperatura de queima final. Então, você normalmente está acostumado a queimar em baixa, você pode usar um corante de baixa. Se você faz as peças, esmalte e queima em alta, esse corante tem que ser de alta, senão ele perde a cor. Tá certo? Depois que você misturou todos os ingredientes, a gente dá uma misturada neles em pó. Tem gente que faz um saquinho plástico, chacoalha, eu já faço no pote que eu vou utilizar. Lembra sempre de usar máscara para fazer esse manuseio. Vocês não estavam vendo o meu rosto, né? Porque eu estava filmando só os ingredientes, mas eu estava com máscara, tá? Chacoalhou, espera um pouquinho, deixa a poeira sentar para depois você abrir o saquinho ou o pote para você poder fazer a mistura com o elemento que vai umidificar e que vai deixar esse engolgo pronto para você poder passar. Que elemento é esse? Esse elemento que vai umidificar, que vai tornar o seu engolgo de reboco líquido, pode ser água, pode ser o CMC já diluído e pode ser um veículo hidrossolúvel que você compra pronto, né? Também nas casas de insumo cerâmico. O CMC, a gente tem um vídeo só explicando sobre o CMC. Se você quiser, você vai lá, dá uma olhadinha, me ensina direitinho como diluir e tal. No meu caso aqui, eu utilizei o CMC que eu já deixo diluído num potinho de sorvete para quando eu preciso. Depois, eu bati com o mixer para ter certeza de quebrar todos os grãozinhos e tal e ainda assim eu passo também numa peneira. Essa peneira que eu utilizei é uma malha de 80 fios, bem fininha. Na peneira, você viu que eu não fico passando colher, porque se a gente fica esfregando com a colher, os grãozinhos, eles abrem a trama da peneira. E aí, não adianta nada peneirar. Então, só dá uma chacoalhadinha na peneira assim, ele vai escorrendo, demora um pouquinho, tenha paciência. O máximo que você pode fazer é usar uma espátula para tirar a parte mais grossa que está depositada na peneira para deixar espaço para o líquido que está em cima escoar. Escolou, eu tenho um engobe bem fininho que eu vou passar na peça. E como que eu vou passar nessa peça? Eu vou utilizar um pincel bem macio e vou passar na peça em camadas finas, como se eu estivesse pintando parede. Não adianta eu passar uma camada grossa que ele vai ficar todo marcado e corre o risco de descascar. Então, eu vou passando camadas finas, espero secar bem algumas horas, às vezes de um dia para o outro, dependendo do clima, da sua região, do dia, se está mais úmido, se está mais seco. E vou biscoitar novamente. E depois que biscoitar, aí sim eu vou passar o esmalte e fazer a queima de esmalte. As peças que eu tinha em argila branca, que estavam com a trinca e que eu já remendei, vocês viram, já está até esmaltada. Não tenho como usá-las como demonstração, porque eu nem tenho mais peças trincadas na argila branca. Mas eu tenho uma peça trincada em porcelana. Então, eu vou passar para vocês verem como que eu faço essa esmaltação, vamos dizer assim, nessa peça que eu fiz com a porcelana, de porcelana, o mesmo, exatamente o mesmo processo do engove de reboco da argila branca, só que eu faço engove de reboco com a porcelana. Então, aqui eu tenho um vaso que eu biscoitei, eu usei óxido nele e ele ficou com essas trincas aqui, olha, depois do biscoito, tá? Eu vou primeiro passar uma esponja úmida para tirar a poeira, certo? Depois, com o pincel já umedecido, sempre umedeço o pincel antes de começar a pintar, eu venho e vou passar o engove de reboco. Vocês vão ver assim que parece que ele não está cobrindo nada, mas não tem problema nenhum porque ele cobre, tá? Passo. Dá uma mexidinha aqui para ver se ele repostou alguma coisa lá, ó. É uma camada bem fina, uma película bem fina. Deixo secar algumas horas. Mais tarde ou amanhã, eu venho e passo de novo essa película bem fina até eu sentir que tudo isso daqui já foi coberto. Depois que você passou as camadas suficientes, para você ter uma ideia, lá nos bolsos eu passei umas quatro ou cinco camadas. Eu deixo secar bem e aí eu coloco numa queima normal de biscoito. Depois eu fiz a queima de esmalte. Ah, uma coisa, lembra de identificar seus potes, né? Então, lembra de colocar o que é, claro, o engove de reboco e o tipo de argila, para você não misturar depois. E é isso. Eu achei, assim, fantástico. Acho que vai salvar muitas peças. Vai ajudar bastante o ceramista, porque às vezes acontecem essas trinquinhas desagradáveis e indesejadas, mas faz parte, né? Espero que você tenha gostado e se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve e deixa, assim, o sininho ativado para que você receba a notificação de quando tem vídeo novo. Se gostou, dá o seu like e compartilha com seus amigos que também podem ter, de vez em quando, umas pecinhas rachadas lá e que merecem serem felizes como você com essa super receita do Nelson Licha. Muito obrigada, Nelson, mais uma vez por essa aprendizagem que você sempre proporciona para a gente. Boa semana para todo mundo.